Fala aí galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te ensinando vocês a como tá baixando o jogo Rock Pilot pessoal o jogo é super legal e o jogo recém lançar daí hoje eu vou te ensinando vocês a como tá baixando esse jogo o jogo é super levinho pessoal que você está baixando o jogo pesa apenas 2,10 megas só vai vir em formato RAR e quando você terminar de baixar pessoal vocês vão extrair esse arquivo em RAR que vai ser o jogo que está aí aqui e você vai precisar do programa em RAR aí vocês vão extrair aqui pessoal aí depois que você extrair aqui vai ser essa partinha aqui pessoal por todos os arquivos do jogo aí vocês vão recortar ela vai vir meu computador Windows C aqui o programa de 86 e acredito pessoal que eu vou colar só faxinha o peço continuar o pessoal que eu vou abrir abrir a pastinha e aqui dentro vai ter os arquivos do jogo pessoal aqui dentro que eu vou ver esse launch para a área de trabalho pessoal envia feche agora a gente vai ver no launch aqui pessoal o botão botão direito de cima dele propriedade alterar ícone procurar aí você vai onde você colou a pasta do jogo pessoal aqui a pasta do jogo aí depois você vai vir nesse ícone aqui pessoal que tá com o rock de piloto aí depois dá uma abrir aí depois se dá um ok aqui pessoal se ela copiar o nome do jogo copia vem geral e cola pessoal olha aí depois ver compatibilidade para somar com essa caixinha para dar para os programas sempre como administrador aí depois você aplica e dá um ok pessoal o pessoal aí seu jogo já tá funcionando perfeitamente espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou do seu like se inscreve no canal para o próximo vídeo valeu até a próxima pessoal fui